SOS São Paulo, criminosos disfarçados de moradores de rua roubam a bateria do carro de um economista. A ação aconteceu no bairro do Bom Retiro e foi registrada por câmeras de segurança. Acompanhe com Camila Yunis. SOS São Paulo. Ah, eu faço o pé e o Tiago faz o... O economista Alan Chalice vive há 36 anos, desde que nasceu no bairro do Bom Retiro e nunca viu local com tantos assaltos e roubos como agora. Ele teve a bateria do carro roubada dentro do estacionamento da empresa em que trabalha. Pelas imagens da câmera de segurança, é possível ver a ação dos bandidos. Por volta de uma e meia da manhã, os criminosos quebraram o cadeado e as correntes. Mais de duas horas depois, eles voltam e após arrombar o carro e abrir o capô, minuciosamente retiram a bateria do veículo. Alan fez um boletim de ocorrência e realizou a denúncia também para a Jovem Pan, através do e-mail sos.jovempan.com.br. Ele diz que não foi o primeiro alvo desses criminosos e que várias pessoas na rua sofrem roubos semelhantes. O economista conta ainda que eles se passam por moradores de rua, cuja população está crescendo assustadoramente na região central da capital paulista. Eles tentam se disfarçar um pouco como andarilhos, como pessoas em situação de rua, vamos dizer assim. A bermuda bem rasgada, a roupa bem rasgada, a touca para tentar disfarçar, mas a gente vê que não é porque eles estão agindo em vários lugares. E são pessoas que já estão preparadas para isso. Parte deles ficam com um carrinho de supermercado, transitando com essa ferramenta, e outros andam com uma carroça. Dessas pessoas que cantam papelão, recicláveis, e eles vão se instalando, observando os lugares, montam campana, quando diminui bem o volume da rua, aí eles começam a agir. A empresa de Allan fica na rua Jaraguá e na esquina fica o segundo DP da Polícia Civil. O edifício está reformando há alguns meses e o morador do bairro conta que desde que as obras iniciaram, os roubos aumentaram. Aumentam muito, muito os assaltos. Eles se sentem livres para fazer o que querem. Porque por mais que eles estivessem lá dentro, inibiam um pouco, tinha uma questão, pô, não vou ali, tem a polícia, qualquer coisa, fica... Agora não tem isso. Allan diz que falta policiamento. E o que a gente mais tem sentindo falta é de patrulha policial. Não tem, não tem. Tanto que a filmagem nossa, ela tem quase uma hora, que eles ficaram aqui cerca de 45 minutos e você não vê uma viatura passando. Cadê nossas autoridades? Nossos microfones esperam respostas. SOS São Paulo Manson Havel E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.